Olha só, em Jales, a pesquisa aponta Rodrigo Garcia com 6,3 pontos à frente do segundo colocado, Tarciso de Freitas. Vamos aos números. Rodrigo Garcia aparece com 34,8%. Tarciso de Freitas tem 28,5%. Garcia e Tarciso estão empatados tecnicamente nos limites da margem de erro. Fernando Haddad tem 14,5%. Vinícius Poit aparece com 1%. Os demais candidatos juntos somam 0,8%. Brancos e nulos são 4,3%. Não sabem, atingem 16,3%. A margem de erro é de 4,89 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada no dia 23 de setembro com 400 pessoas e está registrada na Justiça Eleitoral.